Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos Link na descrição Link na descrição Oh, excuse me No problem, my friend Good match, Alexander Bis demnächst Olá pra você sentadinho aí no seu sofá Que é Thiago Leifert e ao meu lado tem o Caio Ribeiro Sempre um prazer trabalhar com você Thiagão, mais um bom jogo pela frente Esperamos um jogaço hoje Hall City contra Borussia Dortmund Tá aí a escalação do Hall City O esquema de hoje é o 4-5-1 ofensivo Bateu pro gol Defendeu Caio Ribeiro, qual é a maior rivalidade da Alemanha? Borussia e Schal Olha a chance E aí o chute não saiu do jeito que ele queria A bola pra fora Chaim Passe bem interceptado pela defesa Dividida e a bola ficou livrinha ali Caio, a gente tava comentando Sobre a maior rivalidade da Alemanha Que é Borussia e Schal Embora não sejam os dois times de maior torcida Por que eles se odeiam tanto? Porque eles são vizinhos, Thiagão Eles ficam na mesma região Por isso que mesmo não tendo tanta torcida Como o Bayern de Munique Eles têm essa rivalidade toda Saiu o cabeceio Cabeceio pra fora Não pegou bem na bola Até porque ela não chegou na medida, né? Era um lance bem difícil Alex Hunter veio pra essa pré-temporada Muito falado Porque ele carrega o peso do sobrenome, Caio O menino é neto do Jim Hunter Lenda do futebol inglês na década de 60 As comparações vão aparecer sempre O que ele precisa é ter a cabeça no lugar Pra lidar com elas Hunter A bola bate no travessão Calma, pessoal Se cura onda aí Que o jogo tá no começo ainda Pobou a bola Tá na área Alex Hunter Ótima finalização Ela não entrou por muito pouco Foi falta Mas ele levou vantagem Falta bem marcada pelo professor Diaú Chegou firme a defesa Vai pintar ataque perigoso Olha o perigo Pegou o goleiro Tá em jogo Alex Hunter Alex Hunter Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Chegada muito boa da defesa pra cá Abacu contra-ataque O juiz para o jogo É falta O juiz para o jogo é falta Eles fazem a bola correr Xaim Uma tabelinha das antigas Tá sem marcação E ele vai avançando Kagawa Felipe Pernar Entrou mal Ficou pra trás Zagueirão chegou E disse Aqui não Boa abertura de jogo Olho no Hunter Bola fora Sem perigo É tiro de meta Xaim Ganhou a dividida Bola com o Bernard E o outro time pega a bola Diaú Felipe Bernard Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Alex Hunter Cara a cara Com o goleiro Ele conseguiu isolar Explica isso aí Caio Parece que ele se assustou Com a chance Tiagão Ficou apavorado Na frente do goleiro E bateu de qualquer jeito Desarmo e feito Desarmo e feito Bola com o Bernard O árbitro O árbitro deixou o jogo correr Observou muito bem A lei da vantagem ali Olha o Alex Hunter Dá pra ir embora Sozinho Hunter Ele sabia o que ele estava fazendo A ideia era boa Caio Só faltou finalizar melhor A jogada foi boa sim Tiago Ele passou muito bem Pela defesa Só errou na hora Da conclusão Perdeu a posse de bola Esse é o Hunter A arrancada é boa E pode ser perigosa Olho no Hunter Que belo chute Deu o rebote Bola em jogo Alex Hunter Com a motivação de sempre Conduz o time ao ataque Bateu pro gol E o gol Alex Hunter Um gol que saiu No finalzinho Do primeiro tempo Caio E isso costuma Destruir o moral Do adversário Tiago Kagawa O juizão a pinta E só tivemos Um gol até aqui Caioba e o Alex Hunter Em Opinião dele até aqui O gol que... Começa o segundo tempo por aqui Hunter Hunter Inicia uma arrancada Daí é meio gol Hunter Pegou no travessão E foi para lá dentro Gol E aí o goleiro faz o que Caio Reclama com o travessão Melhor não reclamar de nada Tiagão Ele não tinha muito o que fazer Nesse lance Vê gol Nunca é demais Está aí por outro ângulo Kagawa E ele acaba com a jogada E tira de lá Vai pintar ataque perigoso Olho no Hunter Vai para fora Está com fome de gol O homem quer o hat-trick De qualquer jeito Está sendo uma preocupação Constante para a defesa Tiagão Grande atuação Olha Melhor passar essa bola Tem gente chegando Alex Hunter Pegou o goleiro Absolutamente nenhum problema Para o goleiro E vem sangue novo Já já Tomara que corresponda Tem tudo para isso Ele muda sua equipe Por aqui Kagawa Vai pintando uma boa jogada Por aqui Ganhou a dividida Chaim Interceptação na hora H Era um lance Muito perigoso A zaga corta o passe Era uma ótima chance Huddleston E tem um jogador ali Preparado para entrar Caio Vai ser bom para o time Ganhar um jogador descansado Tiago Walker E essa aí Vai para a galeria De melhores maneiras De estragar um ataque promissor Que mico Meu Deus Mandou mal demais 15 minutos jogados Faltam 30 Ganha a dividida O juiz deu a vantagem Para o Hunter Está difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola Olha o perigo Olha aí o replay do lance Levou a melhor sobre a defesa E teve a chance de finalizar Caio Mas faltou capricho Depois de fazer tudo certo Ele precisava ter batido melhor na bola Aubameyang Felipe Bernard Dividida e a bola está solta Linda jogada Direto para o gol E aí o chute não saiu do jeito Que ele queria Bola para fora Walker Esse é o Hunter Olha onde ele ganhou a bola Bola enfiada Com categoria Salvou na hora Mas o lance continua Nessa dividida A bola sobrou Reus Albameyang Preciso no desarme Felipe Bernard Dolson Esse é o Hunter Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Mandou direto E segurança do goleirão Encaixou a bola São só mais 15 minutos De bola rolando por aqui São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui O time tenta jogar O time tenta a jogada ali na lateral O time roda a bola no ataque Está em busca de espaço Capricha agora O gol está vazio E está dentro da caixinha Gol Garrett Walker Uma bela jogada e um belo gol Deixaram o goleirão na mão Ele fez a defesa A bola sobrou E ninguém apareceu Para ganhar o rebote A vantagem vai ficando irreversível É jogo de um time só Marco para trás Chegou firme a defesa Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida É só caprichar Bola pela linha de fundo Escanteio Falta Está certo o juizão A bola saiu Lateral marcado Errou o lateral Meu Deus Os companheiros vão chegando Desarme na bola Sem falta E eles já recuperaram a bola Bem rápido Estão tentando reagir Alex Hunter Arranca com a bola A chance é boa Não na trave Dolson Devolveu rapidinho Desarme feito Saiu a conclusão Vai aparecer uma oportunidade A chance era ótima A chance era ótima A bola não entrou Marc Bartrae Gets Vai pintar Vai pintar ataque perigoso Corte feito Fim de jogo Fim de jogo 1, 2, 3 a 0 É o placar final Caio 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 você esperava Você esperava essa vitória Tão fácil Não Não esperava não E imagino que nem os próprios jogadores Estavam contando com isso Alex Hunter Veio para essa pré-temporada Muito falado Porque ele carrega o peso 說 0 É o 2 Obrigado.